O Cabre Corte, recurso de multas de trânsito. Ligue e consulte 3177-3124. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, equipes da Conlumbe realizam serviços na pista e sentidos no Neste da Avenida Brasil, altura de Guadalupe. Também na Avenida Brasil, altura da Penha, pista central, sentido centro, um acidente ocorreu com uma faixa de moramento. Na rodovia Presidente Dutra, sentido centro... O Cabre Corte no Rio de Janeiro... O Cabre Corte no Rio e o Cabre Corte no Rio e o Campeão da Penha. Os pontos do Rio e o Cabre Corte no Rio de Janeiro... Uma obra de recapiamento do asfalto deixa ao prato de um sistema parecido entre os quilômetros 29 e 30. São boas as condições dos testes representantes de Inverloi e da BM-5I. Panabá! O de promoção do Supermercado Panabá. Fantástica, R$ 260,00, R$ 1,67 Picanha vaca, o quilo, R$ 29,98 Bapeito, R$ 100,00, R$ 12,98 Vem a pepequinha, bandeja, quilo, R$ 8,98 Durmete de bom, quilo, R$ 6,98 Coxa com o seu, coxa com o seu, quilo, R$ 6,99 Faça suas compras e aproveite as ofertas do celdao, leva tudo ao Guarambara Vai lá! Levação, Levação Levação Nae, já passei por 40 minutos, mas continuo um dia de energia com a vida super corrida Sabe o segredo? Me alimento bem a fazer exercícios e toma insul em todas as manhãs Insul em dentro e tudo preciso pra manter a minha força Proteína, cálcio e nutrientes de uma fórmula clintamente testada e comprovável São parque de sabores finiciosos Levação, pronta pra beber, que você pode levar pra qualquer lugar Faça como eu, coloque insul em um lugar Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí